Olá, como vai? Sou Luísa Caldas, especialista em propriedade intelectual há 22 anos e já ajudei mais de 2 mil empresas a registrarem as suas marcas e suas invenções. Todos os dias, centenas de empresas perdem as suas marcas e absorvem inúmeros prejuízos financeiros e inclusive morais. E aqui na Unielas nós temos soluções para que você tenha segurança e comodidade em todo esse processo, pois estamos preparadas para cuidar de tudo, do começo ao fim, junto ao INPI. A sua marca é valiosíssima e aqui na Unielas Marcas e Patentes contamos com estrutura altamente qualificada para ajudar você em todo esse processo. Agende uma avaliação, pois o nosso propósito é tornar a sua marca única.